Gafanhoto a lenda, Tanari, seguinte gurizada, vídeo de hoje aqui é mais um react, mas dessa vez é lá no canal do Taqueiro, rapaz, sim, todo mundo combinou de lançar rap ao mesmo tempo, né, cara, só pode, mas, bom, o nome do rap é o verdadeiro rap do Ayanokoji, mais de 18 anos, Taqueiro, bom, eu não assisti esse anime ainda, mas, pelo jeito é negócio de jogo, é manipulação, e, bom, sem mais enrolação, bora lá. Entra dia, sai dia, e as mesmas coisas se repetem, tanto egoísmo, tanto inveja, as pessoas se repetem, tanto egoísmo, tanto inveja, As pessoas se valoriam somente por palavras, mas nunca por ações, eu não preciso disso, me escondo nas sombras por já saber da verdade, por isso a minha face sempre está calma, porque eu sei que eu sou melhor que todos, e sempre vou vencer. Taqueiro 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 lógica lá, que era um pouquinho mais lenta ou se não era, mas, cara, ficou bem legal, e aliás o personagem parece bem arrogante, mano, eu não sei dizer se vocês souberem alguma coisa do anime comentem aí embaixo sobre como é que é, como é que funciona esse anime porque, pelo jeito pelo rap do Takedo eu entender que o personagem é daquele jeito mesmo, ele é tipo do foda-se tá ligado, sei lá cara, eu não gosto de protagonista assim sabe, eu gosto de protagonista quadro, não fusão mas é isso, galera se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e não esquece de acessar o link na descrição do vídeo original então, um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, então, tchau